Olá, sou Milton Lima e chegou a hora de colocar cachaça na sua boca. Esse é um convite especial para você seguir a gente no nosso canal. A partir de agora, vamos aguçar todos os sentidos com a melhor bebida do mundo. No próximo programa, a gente vai apresentar... Caminhos de Santiago do Norte, Hamburana. Uma cachaça produzida no Mato Grosso, pela Cachaçaria Vitória, distrito de Santiago do Norte, em Paranatinga. Uma história que tem pelo menos três gerações e que teve início lá na Itália, com a chegada de Giovanni Nicolodi em 1878 no Brasil. Então aproveite para seguir a gente nas redes sociais e ver tudo o que estamos preparando. Vocês são muito importantes não só para o canal, mas para toda a cultura da cachaça. E, véio, se beber não dirija, beba com responsabilidade, com moderação. Cachaça é nóis! Cachaça é nóis!